Pessoal, que Deus abençoe, essa mensagem vai pra vocês, viu? E meus seguidores são quentes mesmo, viu? Tudo que eu coloco lá, eles botam pra 100, 200 mil visualizações. Obrigado, gente. Um beijo em cada um de vocês. Pra todos vocês que me seguem aí no canal do YouTube. E eu vou fazer essa música, não para não, meu filho. Eu vou fazer essa música aí dedicada pra todos eles aí. Vamos lá, essa é bonita, do Chitãozinho e Chororó. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos tudo pela janela E me pediu pra entender o cara do amor Como se meu coração respeito de as Pediu pra esquecer Beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E disse poucas palavras O amor entenda Seu nome vai ficar na minha agenda Imagina-te, amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos tudo pela janela E me pediu pra entender e encarar uma dor Se você tem uma terra Eu não sei o que eu vou fazer Então eu falei proywase Que eu vou fazer E me pediu pra ver E eu não sei o que eu quero E eu não sei quem não vai식 Me pediu por gibi Tudo refrigerante E não sei o que eu vou fazer Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei, sei o que eu vou fazer Para continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Quem gostar gente, quem puder ajudar na minha caixinha aqui